Pessoal, amantes do tiro esportivo, tiro de pressão, PCP, os amantes da PCP, está aí a caçadora, meu nome é Maurício, sou daqui de Uberlândia e como o Luiz, como os mineiros, amante da potência, eu adquiri algumas amostras, alguns chumbos do Clevson adquiri o pancada de 28 gramas, o pancada de 30, o 35, o 38 e também o Magno 37 e está aí, vamos lá, a válvulazinha chinesa, só o cilindrinho, só a válvula mesmo fazer um teste de potência aqui, vamos ver o que vai dar, com a caçadora aqui, a mão só aqui está difícil, estou operado, e aí segurar o celular e fazer o tiro para não pegar onde não se der, vamos lá, 300, vou apertar aqui de novo, para ver o papo que deu aqui, 338, deixa eu ver se está pegando direitinho aqui, o sol está atrapalhando um pouco, mas está aí, 338 metros por segundo aí, 338, acho que está uma velocidade até boa, né, está aí, com isso o nosso teste aí, né, para mim continuar, fazer outros tiros aqui, eu tenho que, vou precisar desocupar a mão aqui, uma mão só que eu estou com, fiz uma cirurgia no ombro aí, estou com o braço na tipóia e fica meio desajeitado, eu consegui já alguns outros aí, estava tentando, mas não estou conseguindo, eu atingi um aí de 416 metros por segundo, olha, 437, não sei se está focalizando, estou piscando muito rápido aí, 437, é 437 metros por segundo, e eu vi, deu errado, rapaz, tem uns outros lá que gravou, mas deu bem menos, né, eu acho que esse é o ganhador lá, e acabou que não deu certo, agora tem que tentar encher o cilindro e ver se eu consigo gravar novamente. Márcio, eu vou ver se você consegue ver aí, ó, o primeiro tiro, deixa eu chegar mais perto aqui, deu 416, ó, 416 metros por segundo, está até bom, né?